Dizem que sou monta fora de controle Que você controla todos meus sentidos Que me afastei de todos que nem ligo pros amigos Dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos pros teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, te perdoa, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada e junto a ti Me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com cedo os teus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes para o meu termínio Prefiro me chamem de louca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo Dizem que sou louca Fora de controle E você controla todos meus sentidos Que me afastei de todos que nem ligo Pros amigos Que dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos pros teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, te perdoa, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubam Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com cedo teus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes para o meu delírio Prefiro me chamem de louca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo Me chamem de louca Me chamem de louca Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre intenção de traição Eu vejei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me encontrou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém É alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Simone Morena Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei 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 Saudade Saudade da minha morena Chorei Cinco da manhã, um dia amanhecendo Chorei Na vaquejada Eu chorei Eu chorei Quando tocou a nossa música Eu chorei 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 Saudade da minha morena Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei E com você eu vou A cidade, luzes de neon Num hotel a beira-mar Eu vou me entregar Não tenha medo, meu amor Vem pra cima na maldade Você sabe que não tem pudor Quando estamos no luz No carro, naquela casa de praia, amor Eu quero devagar, sem pressa Todo dia pra fazer amor Até amanhecer É um desejo surreal Amor perfeito fora do normal Baby, não dá pra esquecer O amor gostoso que eu faço com você Você não sai da minha cabeça Sou toda a sua indefesa Eu quero ter você pra mim Eu quero sim Não tenha medo, meu amor Vem pra cima na maldade Você sabe que não tem pudor Quando estamos no luz No carro, naquela casa de praia, amor Eu quero devagar, sem pressa Todo dia pra fazer amor Até amanhecer Até amanhecer E aí Até amanhecer Simone Morena Simone Morena Não dá mais Afilando Baby Vou seguir minha vida Longe de você Tenho que aprender Tenho que aprender A viver sozinha Eu sei vai doer Mas vai ser assim Entendi Que tudo o que senti Que tudo o que vivemos Não foi bom pra mim Tenho que aceitar E partir pra outra Eu não sou a outra E nunca serei Saí daqui Não venha assim Não quero Não me toque Não me toque Me solte Me solte Por favor Você me perdeu Pra sempre Entendi Entendi Não sou a outra Não sou a outra E nunca serei Eu não sou a outra E nunca serei Eu não sou a outra E nunca serei Eu não sou a outra E nunca serei E nunca serei Simone Morena Simone Morena Durante muito tempo Eu tento Fingir que ainda existe Sentimento Mas isso Mas isso eu não posso Adiar Mas O teu amor Eu já não quero É triste Isso dizer Mas é sincero Fazer te chorar Não sou capaz Vou assumir E seguir Preciso fluir E ser feliz Desculpa por quebrar As promessas As juras de amor Mas eu não Quero mais Já não sinto Nada no meu corpo Quando você me toca E no passado Era só de ver Que eu ficava Toda rouca É que tu Sempre me amaste E em mim Tô a acreditar Juro eu tentei Final evitei Mas não consegui Vou assumir E seguir Preciso fluir E ser feliz Desculpa por quebrar As promessas As juras de amor Mas eu não Não quero mais Durante muito tempo Eu tento Fingir que ainda existe Sentimento Mas isso eu não posso A dia mais O teu amor Eu já não quero É triste Isso dizer Mas é sincero Fazer te chorar Não sou capaz Vou assumir E seguir Preciso fluir E ser feliz E ser feliz Desculpa por quebrar Desculpa por quebrar As promessas A juras de amor Mas eu não Não quero mais Quero mais As promessas Ou 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 Simone Morena Feche os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Que bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Lay the whisper On my pillow Lay the window On my ground But it's lonely Silent, silent When the breathe don't I'm on the round Touch me now I close my eyes I close my eyes Dreaming the way Must be love What is over now Must be good But I lost that somehow Must be love What is over now Must be good But I lost that somehow A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal O meu desejo é imortal Mais apaixonada do que nunca Você jurou pra mim Que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior E eu me entreguei A outra alguém Passamos uma noite de amor Nossos papos se envolvendo Foi do amor Você jurou demais E não me deu Amor O homem que eu encontrei Me fez feliz E me abriu todas as portas Do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as portas E me tirou todas as portas Do amor O homem que eu encontrei O homem que eu encontrei O homem que eu encontrei Foi do amor Foi do amor Foi do amor Conquistou Conquistou Foi do amor O homem que eu encontrei O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fiz uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor Oh, 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 oh Um, 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 um Calma, deixa eu respirar um pouco Mas somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Simone Morena O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso, choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou A falar não vou Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa E agora como eu fico nessa casa Calma, deixa eu respirar Deixa eu respirar um pouco Nós somos dos loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ai, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Pra ser um gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Pra ser um gostoso Quem é que nunca teve um erro gostoso na vida? Aquela pessoa que você vai e volta Que você não consegue desgrudar Porque o negócio que ela faz é bom demais E agora como eu fico nessa casa O negócio que eu fico nessa casa Com um sorriso ou um amor Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Em versos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado? Moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando Quando me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotado Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Moça Queria ser o segurança da boate pra falar Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vai torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado? Cadê seu namorado? Cadê seu namorado? Moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Você tem namorado Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Te tira a minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu girando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na camada do nunca mais Eu tenho raiva de você Porque cerveja bem demais Na cama você tem o poder Te tira minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu girando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na camada do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu girando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na camada do nunca mais Quem nunca chutou o malde E quis pegar ele de volta Que atira a primeira pedra, viu? Simone Morena Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver de momentos Será que você não tá enxergando Que o Timamiji só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te espero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito Cuidado vai amor que eu te espero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver de momentos Será que você não tá enxergando Que o Timamiji só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te espero Cuidado vai amor que eu te espero Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito Cuidado vai amor que eu te espero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito Cuidado vai amor que eu te espero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito Cuidado vai amor que eu te espero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito Eu sei que você tá pronta pra me ver com outro sujeito Eu sei que você tá pronta pra me ver com outro sujeito Quando te encontrei Me apaixonei e me entreguei Teu jeito me atrai Tira minha paz só de imaginar você Teu olhar cedo e seu corpo me conduz Num lance de prazer Se você se for Como vou ficar se eu te perder A gente ficou Fizemos amor Não dá pra esquecer Beba e volta Vai, tira minha paz Vem me dar prazer Não suporto mais Esperar demais Quero ter você Você me conquistou Eu quero mais 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 Não vou perder você Você pra ninguém Não vou perder você Pra ninguém Simone Morena Quando eu te encontrei Me apaixonei e me entreguei Teu jeito me atrai Teu jeito me atrai Tira minha paz Vem me dar prazer Eu quero mais Eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais Você me conquistou Você me conquistou Eu quero mais Não vou perder você Não vou perder você Pra ninguém Não vou perder você Pra ninguém Não vou perder você Pra ninguém Alô meu amigo Galvão Se você me conquistou O banco da gente Sem você Eu sou um barco lá no mar Sem ter direito a navegar Sem ter direito a andar Bom dia, Dara O nome da música E essa vai pra meu parceiro latino E a galera da Total Sky E era gajum Quando eu te conheci Eu me apaixonei Por você Não Pude acreditar Que você Se me conquistou Te chama, te chama, te chama No prezeiro Te chama, no prezeiro Te chama, te chama, meu Te chama, meu Te chama, meu Te chama, minha Bahia Alme, seus, ser, Te chamas, minha Te chama, minha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau